Gente, presta atenção nesse vídeo. Você está tentando perder peso e não viu resultados? Eu sei que não é uma jornada fácil e fazer mudanças drásticas pode ser complicado de início. Nem todas as pessoas conseguem. Mas esse vídeo vai ser o primeiro passo para você alcançar o peso ideal. Hoje eu vou te mostrar os 7 melhores chás para te ajudar caso seu foco seja perda de peso e desinchar. 1. Chá de gengibre com abacaxi. O chá de gengibre com abacaxi é ótimo para pessoas que desejam emagrecer, pois ajuda a acelerar o metabolismo, estimulando o gasto de energia, além de promover a saciedade e contribuir para o bom funcionamento do intestino, já que é rico em fibras. 2. Chá verde com amora. O chá verde com amora contém propriedades diuréticas e termogênicas, ajudando a desinchar a barriga e acelerar o metabolismo, facilitando a queima de calorias e promovendo o emagrecimento. 3. Chá de hibisco com canela. O chá de hibisco com canela é bom para ajudar a emagrecer, porque diminui a retenção de líquidos e promove o aumento do metabolismo, desinchando a barriga e favorecendo a queima de gordura. Além disso, este chá ajuda também na digestão. 4. Chá mate com limão. O chá mate com limão aumenta a sensação de saciedade e facilita o emagrecimento, porque acelera o metabolismo e a queima de gordura. Além disso, este chá também possui ação diurética, ajudando a diminuir o inchaço. 5. Chá de cúrcuma com limão. A cúrcuma possui um composto ativo chamado curcumina, que está relacionado com o emagrecimento, porque acelera o metabolismo, aumentando o gasto energético e a queima de gordura corporal. Já o limão ajuda a limpar as papilas gustativas, diminuindo a vontade de comer alimentos doces, além de possuir efeito diurético, ajudando a eliminar o excesso de líquido do organismo. 6. Chá preto com laranja e canela. O chá preto é rico em flavonoides, compostos com propriedades antioxidantes, que favorecem a perda de peso e ajudam a afinar a cintura, quando consumido de forma regular. 7. Chá de hibisco. O chá de hibisco é feito com as folhas secas da planta e tem uma cor roxa bem intensa, típica de uma flor colorida. Essa planta tem um grande efeito que ajuda a desinchar, eliminar líquidos do corpo e reduzir a pressão arterial. Curtiu o vídeo? Me conta nos comentários se você chegou até aqui e se você vai começar a fazer essas mudanças na sua alimentação. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!